Hoje, dignam-se a vossa majestade, vira ver correr a locomotiva veloz, cujo síbilo agudo ecoerá nas matas do Brasil prosperidade e civilização e marcará, sem dúvida, uma nova era no país. Seja-me permitido, Imperial Senhor, exprimir nesta ocasião solene um dos mais ardentes anelos do meu coração. Essa estrada de ferro que se abre hoje ao trânsito público é apenas o primeiro passo na realização de um pensamento grandioso. Essa estrada, Senhor, não deve parar e, se puder contar com a proteção de vossa majestade, seguramente não parará mais, se não quando estiver assentado às suas mais espaçosas estações. Essas são trechos das palavras do Irineu, evangelista de Souza, na inauguração da primeira estrada de ferro do Brasil, em 1854, com mais de 14 mil quilômetros e que foi um divisor de água. Nós estamos aqui onde, com certeza, é o ponto histórico mais importante do Brasil no que diz respeito à malha ferroviária. Aqui foi muito importante para a capital, na época, o transporte de mercadorias, porque tínhamos também aqui o cais, o porto de Mauá, onde as mercadorias circulavam daqui para lá, para Minas Gerais, de lá para cá e um dos lugares onde dói muito o meu coração. Para você ter uma ideia, nós temos aqui a estação e aqui dentro, o que eu penso, o que a gente poderia ter aqui, sendo a primeira do Brasil. Quem não gostaria de vir aqui fazer uma visitinha, de entrar, poderia aqui ter um museu contando toda e toda a história e temos aqui apenas um espaço onde se guardam materiais aí de trabalho do pessoal da infraestrutura. Aqui nós temos apenas uma réplica da baronesa, a locomotiva e aí a réplica, gente, pelo amor de Deus. A gente poderia ter aqui a original, para as pessoas virem, tirarem foto. Aqui deveria ser um museu. E uma outra pergunta que eu faço, cadê os vagões? Os vagões que andavam? Não poderiam ter os vagões ainda? A própria estrada, eu vou mostrar um pouco ali na frente, só você ver aqui, você tem os trilhos e chega logo ali na frente, ponto. É a história acabando, sendo apagada aí por sucessões de negligências administrativas tantos e tantos anos. Olha aqui, você vê um bocado de trilhos aqui jogados, vem aqui e dá uma olhadinha aqui. Os trilhos jogados aqui, ó. Isso aqui é a nossa história, essa acabando aqui no tempo, olha isso. No tempo, na chuva, no sol, na maresia, sabe? E mais aqui na frente, ó, vamos lá que eu vou mostrar os trilhos. Aqui você tem um pedacinho aqui, ó, onde tinha uma manobra, né, uma outra linha. Aí aqui já acabou. Aqui, ó, você chega logo a poucos metros ali da estação, pronto, acabou. Aqui, aqui. Acabou. E aí? O que é que passa por cima da nossa história aí? Asfalto, pedra, enfim. Ó, agora idealiza uma realidade aqui comigo. Eu fui a São Lourenço na outra semana, até mostrar aqui pra vocês uma voltinha pequena, gente, de alguns quilômetros. As pessoas pagam cem reais pra ir pra lá e pra cá. Dentro dessa voltinha tem música com cantores locais, feira de artesanato, lugares contando história. E aí você tem lanchonete, hotel, tudo isso, sabe? Feirinhas em volta de uma coisa simples. Apenas um cuidado e a preservação da história. Se a gente sai daqui pra andar lá em Minas Gerais, você não acha que o Brasil inteiro não ia querer dar uma voltinha aqui? Na primeira estação de trem, que inclusive fazia esse caminho aqui, onde eu podia até chegar ali na subida da Serra de Petrópolis, ver um pouquinho de serra. Aí contempla a Baía de Guanabara. Aí você chega aqui, ó, ó, que beleza. Paisagem linda, tem até uma mangueira linda aqui. Então a gente precisa, precisa, sabe, tocar muito nessa tecla. Porque isso aqui é uma potência turística, sabe, que pra mim não tem tamanho. E uma agência, você que mora aqui, precisa saber da importância da sua cidade. Do que ela representou muitos anos aí no Brasil, império, sabe? Da importância. Dom Pedro passava pra lá e pra cá, descansava aqui, parava aqui, subia ali, andava aqui. Sabe, isso tem que ser contado, isso tem que ser preservado. Eu tô aqui, eu fico idealizando o trenzinho Maria Fumaça passando aqui e todo mundo parando pra tirar foto ali, ó. Mesmo sem ter muita coisa, o pessoal fica tirando foto ali, só apreciando a paisagem. Aí você imagina, o trenzinho passando, as pessoas indo pra lá e pra cá, feirinha de exposição, feirinha de música, apresentação. Ali dentro, ó, onde é a estação de trem, um grande museu contando a história da ferrovia no Brasil inteiro. Ah, gente, ia ser bom demais.